Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo muito bom e muito fácil para você aí ganhar dinheiro, tá? Mas antes disso, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal principal, tá? Sim, aqui no YouTube eu tenho um canal principal que lá todo dia eu também posto vídeo novo todo dia. E, claro, como sempre, eu percebi que vocês não estão inscritos lá no meu canal principal. Então, para você se inscrever lá, aqui embaixo vai ser o primeiro link na descrição. Então, vai aqui embaixo, se inscreve lá que vale muito a pena, tá bom? Lá também é vídeo novo todo dia. Mas, enfim, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o Crazy Scrabble Strike Ball, que basicamente é o aplicativo de você destruir essas bolinhas, essas torres para você poder ganhar dinheiro. Tipo assim, ó, tá? Calma, né? É bem, né? Bem divertido o jogo, ó. Consegui. E agora assim, ó, posso vir aqui assistir um vídeo para ganhar dinheiro, tá? Então, eu vou assistir o vídeo e já volto com vocês. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e cancelo, tá? E vou recolher as bonificações no meu PayPal. E eu posso, né? Apitar em Next e eu vou para a próxima fase, gente. E realmente é muito legal o aplicativo, né? E o aplicativo é bem simples. Essa é a principal forma que você vai ter para ganhar no aplicativo de hoje, tá? Ó, ganhei. Ó, foi, né? Posso vir de novo assistir um vídeo e recolher a bonificação no meu PayPal. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês. Bom, agora eu cancelo aqui em cima, tá? Vou cancelar e vou recolher na minha carteira, né? As bonificações. E de novo, eu dou um clique na tela e eu vou poder, né? Ir para a próxima fase. Gente, é isso, tá? O aplicativo em si é muito fácil. Você vai clicando, vai quebrando as suas fases e chega lá embaixo, né? Depois assiste o vídeo para ganhar as bonificações, tá? É bem interessante. Vamos lá, vamos lá. Opa, é, perdi, né? Então eu vim aqui, vou assistir um vídeo e já volto com vocês para te mostrar as outras opções. Bom, agora eu cancelo, tá? Cancelo aqui a fase e vou ter que fazer ela de novo. Mas enfim, aqui também eu posso clicar do lado, né? E assistir vídeos para ganhar bonificações. Aqui em cima também, ó, posso clicar aqui e aqui vai ficar as opções de sorteio do celular, tá? Sim, o aplicativo aqui tem a opção de você ganhar um sorteio de um iPhone 13. Mas gente, isso aqui não vale a pena, tá? Porque se por acaso você ganhar, você não vai receber o prêmio. Porque a empresa, ela não manda para fora, né? Para o Brasil, no caso. Então isso aqui, esquece que isso aqui não vale a pena. Aqui também tem para você clicar e sacar no seu PayPal. São vários valores. Você clica aqui e depois de duas semanas, 14 dias, você recebe na sua conta. É bem simples. Você vem, vai jogando, vai assistindo os vídeos. Depois clica aqui, coloca o seu e-mail. Depois embaixo, confirma seu e-mail. E depois, né, de 7 dias, 14 dias, você recebe na sua conta. Geralmente tem uma taxa do PayPal, tá? Não tem o que fazer. O PayPal realmente cobra a taxa e tem que pagar. Geralmente vai ser uns 10 a 15%, tá? Então se você sacar no PayPal, o que você sacar, 15% vai ser de taxa, tá bom? Ó, aqui também, ó, tem para você sacar na Amazon. Mas, né, não vale a pena. Realmente no PayPal é a melhor opção de saque. Você clica lá, saca e depois de algum tempo, né, você recebe e pode, né, gastar o dinheiro. Fazer o que você quiser com o dinheiro. Aqui também tem mais bonificações para você vir aqui, né, assistir o vídeo. Gente, é o seguinte, agora eu vou te falar a minha opinião sincera do aplicativo, tá? O aplicativo de hoje não tem como indicar pessoas. E por que eu falo isso? Porque, né, quando você tem um aplicativo que não indica pessoas, é muito difícil de você sacar nele, tá? O aplicativo de hoje, o Crazy Steak Bowl, é bem difícil. Então, por acaso, né, você vai ter pelo menos umas, não sei, uns dois meses para jogar nele e conseguir sacar. Demora bastante, tá? Infelizmente, de um mês a dois meses jogando para conseguir sacar. Então, para você, pode ser que não vale a pena. Para mim, realmente, eu testei um pouco, achei bem demorado e provavelmente eu não vou continuar com o aplicativo, tá? Depois do vídeo de hoje, eu vou instalar. Mesmo assim, se você gostou e tiver paciência, você pode vir aqui embaixo e clicar no segundo link na descrição para poder fazer um download. Como eu te falei, o aplicativo de hoje demora para você receber. Você vai jogar bastante para depois, né, no futuro, conseguir sacar, beleza? Mas, gente, é isso. Valeu por assistir o vídeo. Agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cambada! Cambada! Esc sellar ninixe os esperanim... Abora!